Obrigado, doutora Vera, pela sua exposição. Ok. Muito obrigado. Faça a palavra agora à doutora Fernanda Dutra, pelo prazo 10 minutos. Bem-vinda, doutora. Mais uma vez, peço desculpas também pelo tempo. Imagina, bom dia a todas as pessoas. Bom dia, deputado. Bom dia a todas, todos e todes. Bom, eu sou a Fernanda, aqui representando o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, porque sou conselheira pela Associação Nacional de Defensores e Defensoras Públicas, integrando a Comissão Temática de Direitos da Pessoa Idosa nessa associação. E sou defensora pública do Estado de São Paulo desde 2014, só me apresentar um pouco, porque talvez eu não conheça a grande maioria aqui. E na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, tive a oportunidade de participar da coordenação por quatro anos do Núcleo Especializado em Direitos da Pessoa Idosa, e por quatro anos também do Conselho Estadual do Idoso de São Paulo. Enfim, em razão dessa trajetória na Defensoria Pública, atuo na ponta com a população idosa em situação de exclusão social, já desde 2014, enfrentando diversas ações e atuações na área de saúde, de habitação, população em situação de rua, participei e realizei muitos atendimentos dentro de instituições de longa permanência para pessoas idosas, assim como outras entidades de atendimento. No Estado de São Paulo não tem casa-lar, então ficou prioritariamente em LTIs, repúblicas e instituições manicomiais, onde tem aulas psicogeriátricas, já que o tema inclusive envolve pessoas idosas com deficiência. Bom, e nessa trajetória acabei integrando também a Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da ANADEP e agora o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa. Inicialmente, assim, só para trazer um pouco a visão normativa do status atual normativo das ILPIs, a gente tem um status constitucional, né, a gente tem um status legal de legislação ordinária e um status infralegal, né. O constitucional, dentro dessa temática proposta, né, pelo requerimento da audiência pública, vai envolver não só o Estatuto do Idoso e a política nacional do idoso, mas também a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, que é o PDL 863 de 2007, aguardando ainda a incorporação no ordenamento interno, mas que já foi aprovada no âmbito dos direitos humanos, né, no âmbito internacional, e a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi incorporada com status de norma constitucional pelo, aqui no ordenamento jurídico interno. Então, essas normas constitucionais juntas, elas trazem um dever de proteção à velhice, né, para que as pessoas, nessa fase da vida, não tenham menos direitos fundamentais, e sim políticas de proteção integral a uma velhice digna, com programas específicos para a redução de situação de pobreza e para enfrentar discriminação em razão de idade, em razão de deficiência, sem violar o direito à autonomia da pessoa idosa, que é um norte muito importante dessas normas constitucionais, quando lidas em conjunto. No âmbito do, inclusive, essas normas, elas também disciplinam uma necessidade, aqui me atentando à apresentação que fez a doutora Vera, a necessidade de serviços sociosanitários integrados em casos de cuidado de longa duração, né. Então, a intersetorialidade, ela decorre da interpretação dessas normas constitucionais e ela também, ela tem um status legal na legislação federal, que seria o Estatuto do Idoso, quando impõe assistência à saúde nas ILPIs, e, enfim, e determina que haja também, no âmbito do status infralegal, a resolução atual, a RDC 502, de 27 de maio de 2021, que não alterou substancialmente a RDC 283, de 2005, mencionada no requerimento para audiência pública, apenas consolidou no âmbito do decreto do revisaço, mas que manteve substancialmente as normas e que vão falar sobre dependência, sobre elaboração de um plano individual de saúde dentro desses serviços. Então, hoje a gente tem um arcabouço legislativo, inclusive com normas constitucionais, que asseguram que a pessoa idosa e institucionalizada, ela seja tratada como um sujeito de direitos, uma pessoa, portanto, com condição humana inerente, e que ela não pode ser tratada como objeto nas intervenções que são feitas. O requerimento, inclusive, citou um caso extremamente trágico, que é o ápice da crueldade que pode chegar à situação de pessoas dentro desses equipamentos, mas é verdade também que nessa preditória que eu contei de vocês, para vocês de atendimento de pessoas idosas em ELPIs e em outros espaços, como alas psicogeriátricas, a gente verifica também que nem todos os espaços chegam até esse extremo, mas ainda assim, conversando com muitos profissionais da área, inclusive que hoje integram a Frente Nacional de Fortalecimento das ELPIs, e eu deixo aqui já para o deputado essa sugestão de que seja convidado para ser ouvido em integrantes dessa frente, que elaborou um relatório muito importante, que pode somar, inclusive, com o relatório da doutora Vera, em muitos dados que podem, eventualmente, divergir, e precisariam ser melhores aprofundados, precisariam de mais aprofundamento, mas a realidade é que a gente encontra ainda uma equipe insuficiente para atender pessoas, e eu falo do lugar de quem atende pessoas em situação de exclusão, então elas são institucionalizadas porque estão em situação de pobreza, e aí entra a necessidade de uma política de longo prazo que pensem em retirar as pessoas da situação de pobreza, porque isso gera institucionalização, então não conseguem acesso à moradia, deixam de morar, as suas famílias perdem suas moradias e elas também deixam de ter um teto, enfim, isso acaba resultando em institucionalização também, além de dificultar, obviamente, o estado de pobreza, o acesso a serviços de saúde, enfim, e que vão gerando fatores de dependência que podem gerar essa institucionalização. Então, é por isso que tem esse aspecto estrutural, de retirar, de pensar em modos de se garantir renda ao longo da vida para essas pessoas, em especial na fase da velhice, mas nesses espaços a gente ainda encontra, por exemplo, em razão de equipes que muitas vezes precisam de um apoio psicológico, porque pessoas em situação de dependência geram um cuidado muito intenso, então essas equipes precisariam, inclusive, de saúde mental equilibrada para esse cuidado intenso dentro desses espaços, além de capacitação, obviamente, a respeito da velhice, né, que está mais no âmbito da gerontologia, por exemplo, e da geriatria, mas equipes que realmente tenham profissionais em quantidade suficiente para prestar apoios, inclusive individuais, ali dentro, porque o que a gente encontra muitas vezes são pessoas amarradas em cadeiras, então a contenção mecânica com ataduras é feita de maneira equivocada e por longos períodos, a gente encontra pessoas que, em razão de alguma diversidade funcional, se expressam de outra forma e podem utilizar a contenção química como forma de acalmar e, enfim, a administração de medicamentos é um direito de qualquer paciente, isso não se exclui quando se está dentro de uma ILPI, né, existem outras questões relacionadas ao benefício da prestação continuada, então muitos nem sabem que recebem o BPC, seja porque isso fica totalmente com a família ou é retido integralmente por gestores de ILPIs, sendo muito importante lembrar que mesmo em caso de curatela, a legislação, ela sempre vai determinar que sejam pessoas de confiança da pessoa idosa e que ainda assim a pessoa idosa seja informada sobre a existência desse patrimônio e o que está sendo feito com ele, então a gente identificou muitos lugares que as pessoas diziam que não recebiam nada e quando a gente verificava elas tinham um BPC em nome delas, mas essa administração não era compartilhada, com a pessoa, ainda que a pessoa seja submetida a curatela. Enfim, a gente identificou que existe um uso indiscriminado desse processo de curatela que era antes da legislação mais adequada sobre a matéria, que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas Idosas e a Lei Brasileira de Inclusão, que alterou o Código Civil, inclusive, para abolir a interdição absoluta de pessoas, a gente identificou que existe um uso indiscriminado desses processos de interdição e por prazos indefinidos e em figuras de curadores que não conhecem a pessoa idosa que está institucionalizada, não conhecem sua trajetória de vida, não conhecem os seus desejos, não conhecem as suas preferências. A gente também verificou que existe uma liberdade de locomoção em razão da insuficiência de profissionais nessas equipes, então as pessoas não saem, não transitam para outros locais, vivem quase que inteiramente dentro da instituição e se fala em banho de sol, que é um termo que até para nós, defensores e defensoras públicas, é bastante peculiar do sistema prisional, então a gente, na realidade, encontra uma série de violações de direitos fundamentais, elementares, existenciais de uma condição humana nesses espaços, ainda que não se gere o cenário trágico noticiado no requerimento da audiência pública. E essas situações precisam ser enfrentadas, então é importante que se impeça, inclusive que instituições de longa permanência, inclusive com pessoas que têm mobilidade reduzida ou alguma restrição em razão de deficiência, não estejam em lugares afastados, distantes, porque existe um dever também da sociedade de assegurar essa velhice digna, então ainda que se cumpra o Estatuto do Idoso colocando uma placa de que ali é uma ILPI, se essa ILPI está num lugar isolado por onde ninguém passa, ninguém sabe da existência. Então, inclusive para os órgãos a quem compete a fiscalização e a Defensoria Pública é uma delas, o Estatuto do Idoso tem um rol taxativo e a nossa legislação, desde a Constituição Federal, atribui a gente, a Defensoria, essa missão de promoção e defesa dos direitos humanos em todos os graus, então é preciso que essas ILPIs elas estejam em espaços próximos à vizinhança, inclusive quando estão em área rural, que estejam próximos a vizinhos, a algum comércio, para que inclusive os vizinhos possam identificar situações estranhas e possam comunicar às autoridades competentes para atuar e fazer cessar qualquer violação de direitos, para que a família possa visitar, para que amigos e amigas possam comparecer, para que as pessoas idosas que estão institucionalizadas possam sair da instituição e frequentar os espaços comunitários, então, isso é algo para se pensar, e também uma coisa muito importante é que as ILPIs, inclusive quando a gente fala em pessoas com deficiência, isso está na RDC também, ela tem obrigatoriedade de garantir a acessibilidade arquitetônica, portanto, não pode haver restrição de liberdade de ir e vir em razão de barreiras arquitetônicas, para uma ILPI ser autorizado a funcionar e operar segundo a legislação, ela precisa garantir a acessibilidade arquitetônica, que é o que, inclusive, muitas vezes motiva a ida de uma pessoa para uma instituição de longa permanência, se diz que no lar dela já não existe mais acessibilidade, então vamos colocá-la numa ILPI. Enfim, são esses os fatores, inclusive, a gente também verificou que em serviços públicos de ILPI existe uma contratação, o uso do BPC para financiamento do serviço, o que é irregular, porque serviço público é gratuito, e aí o BPC não é utilizado em benefício da pessoa idosa e seria realmente em benefício dela esse benefício, e a gente também identificou muitas vezes que existe uma cobrança adicional e muito alta de BPC ou pequenas aposentadorias que também saem em valores de um salário mínimo em entidades filantrópicas e ILPIs privadas que o custo pode ser menor e mais acessível para a população em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Doutora, que tem ainda mais de oito pessoas, sim, desculpa, mais dois minutos dessa e errar, seria interessante e nós atrasamos um pouco e mais oito aqui. Mas acho que a nação está excelente sua exposição. É questão de tempo, peço desculpa, só isso, desculpa. Então, basicamente, para concluir, além de se investir em equipamentos que não sejam ILPIs e que são essenciais, porque na ausência deles a institucionalização aumenta, existe essa necessidade de trazer também a participação aqui, por exemplo, a Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs para que possam trazer as contribuições que fizeram sobre equipes, capacitação de equipes, aumento do número de pessoas, aumento do subsídio para custeio dessas entidades, enfim, questões técnicas de diversos profissionais que estão há muitos anos atuando também nesse setor. e vou concluir. Obrigada, obrigado pelo espaço de fala. Ô, doutora, é uma pena, né, que estava excelente, mas temos aqui mais oito pessoas e a comissão um pouco tarde, quero agradecer muito a senhora Feliz Natal, um próximo ano novo também, aqui pela comissão. Muito obrigado pela sua exposição. Obrigada.